Quando ela me viu eu tava como, de camisa de time, aquele Nike de malandro Percebeu o volume na cintura, admirou a postura e agora tá me mamando Nós tá virando, alvo facinho de puta, nós tá virando, alvo facinho de puta Vem filha da puta, senta na pica dos truta Vem filha da puta, senta na pica dos truta E quem não fudeu, hoje vai fuder também Vem, 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 vem Vem, 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 vem E quem não fudeu, hoje vai fuder também Quando ela me viu eu tava como, de camisa de time, aquele Nike de malandro Percebeu o volume na cintura, admirou a postura e agora tá me mamando Nós tá virando alvo facinho de puta Nós tá virando alvo facinho de puta Vem filha da puta, senta na pica dos truta Vem filha da puta, senta na pica dos truta E aí, caralho, barulho, nossa poupida aí E quem não fudeu, hoje vai fuder também Vem 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 E quem não fudeu, hoje vai fuder também Vem 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 E quem não fudeu, hoje vai fuder também Caralho, cê tá foda aí meu T.J. Eddy